Como fazer o saque do seu FGTS para qualquer banco utilizando apenas o seu celular? Isso mesmo, não tem necessidade de você comparecer até alguma agência de qualquer banco para você estar fazendo o saque do seu FGTS. O procedimento é bem simples, qualquer pessoa pode estar fazendo aí. Vem comigo que eu vou mostrar para você. O primeiro passo então é você entrar na Play Store e baixar aqui o seu aplicativo do FGTS. Assim que você inserir as suas informações e fizer o seu cadastro, essa é a tela inicial do aplicativo. Como você inseriu as suas informações na hora de criar o seu cadastro, assim que você entrar no aplicativo já vai aparecer aqui todas as informações da empresa atual que você está trabalhando. Mostra ali também o montante que você tem depositado no seu fundo de garantia atualmente. Mesmo que você já tenha saído de alguma empresa e não sacou o seu FGTS, vai estar mostrando aqui também. Então para você resgatar o seu dinheiro aqui, clique na opção saque 100% digital. Então nessa nova tela você vai ter as opções a qual você tem para estar sacando o seu FGTS. Os mais comuns aqui são a modalidade de saque aniversário, onde você vai receber a porcentagem toda vez que você fizer aniversário. E a outra aqui embaixo é a mais conhecida que é o saque rescisão. É aquele saque onde você foi mandado embora da empresa sem justa causa, então você tem direito a receber esse saque. Aqui embaixo também tem outras opções de saque, onde você pode estar dando uma olhada também. Então você verificou aqui que você tem algum valor a receber, aqui embaixo então você vai cadastrar a sua conta bancária. É muito simples, você clicando então sobre esta opção, já vai aparecer aqui ó, cadastre uma conta bancária. Então é só você dar sequência aqui e informar os seus dados, que se você tiver algum valor a receber aqui, será transferido para a sua conta automaticamente. E é isso aí pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.